Acorda aí. Bom dia. Bom dia. Que horas são? Hora de você ir embora. Que bom que você é delicado quando acorda. Eu nunca falei pra você que eu era. Vamos, levanta. Você deve ter um pai, uma mãe, alguém te esperando em casa. Preparei um café pra você. Tô lá na sala. Tchau. Tchau. E você não tem ninguém. Você acha mesmo que eu tenho cara que tem alguém? Amei. Preparei pra você. Eu, eu também. Eu não tenho ninguém. Mentira. Eu não minto. Duvido. Todo mundo mente. Nem que seja pra si mesmo. Vem cá. De onde você veio? Pra onde você vai? O que você faz da sua vida? Me fala. Me fala de você. A gente dormiu junto. Lembra? Eu não sei nem seu nome. Tá arrependida? Eu disse isso? Não. Mas eu tenho certeza que aí no fundo você sentiu isso. Dá licença. Me dá um cigarro. Me dá um cigarro. Você não fuma? Claro que eu fumo. Por que que você acha que me conhece? Fuma. Fuma. Fuma um cigarro. Ok. Eu não fumo. Me devolve, por favor. Tá vendo? Você não combina. Com o que? Com você mesmo. Eu acho que tá na hora de você ir embora. Eu acho que não. A gente se vê? Não. Tchau. Tchau. Posso te pedir uma coisa? Pode. Pensa. Pensa. Pensa se você... é realmente isso. Garota. Você tá achando que isso aqui é diária de motel? Está 12 horas na minha casa. Sai fora. Acabou. Tchau. E aí O que você pensa que está parallela para delivery?